Música Pergantado, distraído, impaciente e imbeciso E ainda estou confuso, só que agora é diferente Estou tão tranquilo e tão contente Quantas chances de desperdi Sei quanto que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava provar nada pra ninguém E fiz sempre pedaços pra você juntar E queria sempre achar explicação Pro que eu sentia o anjo cair E vocês não me esquecer Pedir pra si mesmo é sempre a melhor mentira Mas não sou mais tão criança A ponto de santo Já não me perdi ou por você, não sei porquê As vezes que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu não vejo o mesmo que você Tão correndo e tão bonito Enfim, viver realmente um dos meus e mais lindos Sei que as vezes uso palavras repetidas Várias razão a sua lágrimas E nunca são de prazer Me disseram que você estava chorando E foi então que eu percebi Como não te quero Já não me perdi ou por você, não sei porquê As vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu quero o mesmo que você Eu sei que você sabe quase ninguém vê 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 Eu sei que você sabe 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 O que você sabe quase sem querer Que eu quero dentro de você Que eu quero dentro de você